Fala galera maromba, sejam bem-vindos ao canal Treino Bizarro! No vídeo de hoje trazemos um assunto um pouco polêmico Quem será a criança mais forte do mundo? Depois da vinheta tem muito mais E aí, você já sabe quem é esse garotinho empuxando esse tanque de guerra? Quem será esse mini Strongman? E aí, qual será o tamanho da força desse garoto? Olha ele aí fazendo supino com halteres com 20kg cada lado E aí, de onde vem a força fenomenal desse garoto? Olha só ele fazendo a execução aí Ele faz em torno de 10 repetições e 8 a 10 repetições com esse peso Então, já se inscreve no canal, dá o like e comenta Tudo isso acompanhado pelo seu pai, atleta profissional Strongman Parece ser fácil, o cameraman até tentou, mas passou vergonha Olha ele aí fazendo deadlift com 70kg Com a camisa lá do Dragon Ball Z Será pra dar mais força ao garoto? Olha lá seu pai, Strongman profissional ali Acompanhando o exercício e a técnica Além de acompanhar, ela ainda incentiva o garoto a fazer mais repetições Qual a sua opinião de uma criança de 10 anos já fazendo exercícios físicos de musculação? Diz aí nos comentários E aí, já descobriu quem é esse garoto e quem é o paizão dele aí, Strongman profissional? Então, vamos revelar o segredo Quem é esse garoto que tem tanta força? Seu nome é Maximus Hau Filho do Eddie Hau Campeão Mundial Strongman 2017 E detentou do recorde mundial de levantamento de peso da atualidade No deadlift E há um certo tempo, seu filho Maximus Hau vem treinando junto com ele O garotinho pega muito pesado nos treinos Além da genética da força impressionante do seu pai Tem um incentivo para o treino de musculação Vamos ver agora a parte do seu treinamento junto com seu pai, Eddie Hau Olha ele aí fazendo desenvolvimento com halteres de 20kg aí cada lado para ombro Já digo para você que conheço muita gente que ainda não chegou no nível desse garoto É notório que seu pai já vai aprimorando a técnica e treinando o que é os pilares do powerlifting Alguns exercícios que são fundamentais para a modalidade Que são supino plano, agachamento livre, desenvolvimento para ombros e deadlift Na descrição do vídeo deixaremos o link do vídeo falando sobre os pilares do powerlifting E o Maximus Hau treina até a sua falha e ele não economiza nos treinos e nem nos pesos Para a alegria do seu paisão, um dos homens mais fortes do mundo Olha ele aí fazendo o deadlift agora, o garotinho tem uma técnica muito boa e não treme na subida Enquanto muito garotinho aí está olhando o vídeo do tic-tac e aprendendo dancinha sem noção Esse garoto está aprimorando sua técnica, ganhando força e garantindo um futuro aí no powerlifting Baixe o incentivo e direcionamento correto para colocar sua criança no esporte E fazendo ele crescer um adulto muito melhor E o Eddie Hall incentivo hein, bom trabalho o Maximus Olha ele aí fazendo aí, rosca alternada com halteres ao lado de seu pai É um grande incentivo para uma criança Curta aí um pouco do treino desse fenômeno na musculação e powerlifting Desde já agradeço sua presença no vídeo e peço que você se inscreva se não for inscrito Deixe o seu comentário, dá o like e valeu! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal